Eu já lavei o meu carro, o negro lê o som Já tá tudo preparado, nem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você